A suinocultura reuniu mais de 330 produtores e suas famílias em mais uma edição do Seminário Regional do Extremo Oeste. O evento se caracteriza por ser o principal momento de discussão, avaliação e projeção do setor entre os suinocultores. O seminário é uma iniciativa do Núcleo Regional de Criadores de Suínos de São Miguel do Oeste, que em cada edição alterna cidades sediantes para abranger cada vez mais um número maior de participantes. Desta vez, São João do Oeste sediou o seminário. A comunidade de Cristo Rei recebeu as centenas de pessoas, que acompanharam três importantes palestras realizadas dentro da capela da comunidade. O presidente da CCS abriu o evento com a primeira apresentação, voltada para as ações mais recentes e objetivos atuais e futuros da entidade num cenário estadual e nacional. Um seminário muito importante. A gente também colaborou, mas tem aqui os médicos do Núcleo Regional e Municipal, que fizeram a diferença, juntamente com toda a administração municipal, a Secretaria de Agricultura, e sempre é bom a gente estar participando. É um seminário que eu disse que inova na suinocultura, pelo local onde foi feito, hoje em dia de Santo Antônio, também com as bênçãos desse santo que a gente sempre releva e faz então a diferença. Essa participação maciça dos nossos produtores, entendendo que cada vez mais nós temos que nos especializar naquilo que nós estamos fazendo e que não dá para saber mais ou menos. Nós temos que mergulhar e fazer as coisas acontecerem com muito conhecimento, com muita educação, fazendo a diferença a cada dia dentro da nossa propriedade rural. E os nossos palestrantes aqui da indústria, da IPAGRE e também do nosso povo da CCS, trouxemos as informações que o produtor precisa ter para melhorar a cada dia, para ter os resultados merecidos e fazer do meio rural a qualidade de vida que nós merecemos, com a lucratividade também pelo nosso esforço diário. Então está de parabéns a todos e com certeza um grande evento que marca mais uma vez a história da suinocultura aqui na região do extremo oeste catarinense. A palestra seguinte destacou a importância da qualidade de vida no setor, a sucessão familiar na suinocultura. Dicas sobre como o suinocultor deve pensar no futuro foram repassadas no evento. E aqui a gente então pode conversar com os pais, com os jovens, no sentido de que eles procurem conversar, dialogar, para resolver questões que são muito de cunho emocional, como a sucessão familiar, a questão da herança, muito complicada. Então para que assim eles possam a nível de família ir discutindo essa questão o quanto antes, isso facilita muito a gestão compartilhada do jovem com o sucessor que vai ficar na propriedade. A terceira palestra fez os produtores pensarem economicamente. O presidente da Cooper Central Aurora Suinocultor, Mário Lanznaster, falou do atual momento do setor internamente e externamente, além das perspectivas de crescimento no consumo de alimentos no mundo. E falou também sobre as grandes barreiras que a carne suína enfrenta, e a importância rentável de não se aumentar a produção, e sim a produtividade. Com as explanações, a suinocultura do extremo oeste, que possui grandes características de ser integrada, conheceu a atual conjuntura da suinocultura, e como o setor está bem diante do cenário de crise nacional e mundial. E hoje assim, o que a gente sentiu passando no meio do público, o silêncio, a ilusão das conversas palestrantes, foi tão grande, que não houve desvio de conversas no meio de toda a plateia. Nós tivemos 340 pessoas presentes, acho que foi assim um sinal que o suinocultor está olhando o que ele precisa, o que ele quer fazer no futuro. São informações muito relevantes para as nossas propriedades, e eu sempre costumo dizer que toda a forma de organização é importante, ainda mais com essas palestras que a gente teve ali, falando sobre a sucessão familiar, que é um tema muito importante, que nós precisamos discutir nas nossas propriedades. E o Mário Lansnast, então, que traz toda a conjuntura da suinocultura em si, no Brasil e no mundo. Muitas vezes nós, como produtor, a gente reclama bastante da situação, dos preços, mas a gente não conhece a conjuntura. Então, a gente sempre está presente nessas questões aí, incentivando os produtores com subsídios também, e trabalhos via a Secretaria da Prefeitura também, incentivando os produtores, fazendo com que eles consigam ter o máximo de produção dentro das suas propriedades, e incentivando a produção. Então, a gente tem essa satisfação de poder participar desses seminários, foi o 16º Seminário Regional que aconteceu aqui hoje, está acontecendo nesse dia, e é uma forma de a gente também poder contribuir, e também trocar experiências com os nossos produtores, e também temos que agradecer e elogiar os nossos palestrantes que a gente teve hoje nesse dia aqui. Assuntos de suma importância para todo o produtor, eu acho que a gente sai daqui com a cabeça erguida, e muito feliz por ter realizado mais esse seminário. Após o seminário, o Núcleo Regional recebeu os finicultores para um almoço, à base de carne suína. Obrigado. 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 Obrigado.